Olá, eu estou aqui. Aqui. É só um ataque. Aqui. Aqui. Você senta que você me falou. Aqui. 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 dias. θнал que. Ok... Agora vamos a ver Agora Asol Fai Ita Paua Como a gente fala Like Like and Subscribe Ok Asol Paua Asol Paua Asol Bye Bye Butterfly Take capital bear After a while Crocodile Go to go Buffalo See you later See you soon Penguin Take a bow Brown girl Give me a hug Ladybug Outdoor Dinosaur Onda Vaz Octopus Solon King Kong Asol 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 Fui In 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 In